Estamos aqui na programação especial da TV Papo by Bit.com. Hoje é um dia especial, afinal, tem o Clássico Caju, o Clássico 284. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, tem o Clássico Caju aqui no estádio Alfredo Giacone. E vamos agora fazer um bate-papo com o capitão de anitude, Altinho. Muito bom dia, Altinho. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês aí, um papo legal. Espero que eu possa ajudar vocês aí nas perguntas. E é um grande prazer estar falando com vocês. Altinho, o Gentude está com uma nova comissão técnica. O que você já notou de diferente com esse novo comando na preparação física do Gentude? A gente nota bastante coisa, né? Como você falou, uma comissão diferente, uma metodologia de trabalho diferente que a gente estava acostumado. E chegou bastante atletas novos também, né? Então, a gente teve um pouquinho de dificuldade de encrosamento. Mas o pintado tem um potencial muito grande, tem nos ajudado no dia a dia. Está colocando sua metodologia de treinamento durante esses dias que a gente pôde treinar. E a gente espera colocar em prática aí no jogo, no Clássico contra o Caxias. A gente possa fazer um bom jogo dentro de casa. Com a mudança da comissão técnica e a contratação de jogadores, como você avalia hoje esse novo ambiente do Gentude? Era um ambiente muito bom, né? Todo mundo confiante, né? Todo mundo preparado para o jogo, né? A gente teve alguns dias bastante intensos de treinamento. O pessoal se dedicou bastante, né? Depois desse tanto tempo parado por causa da pandemia. A galera está muito motivada, né? Muito confiante. Lógico, respeitando o Caxias, mas a gente está jogando dentro de casa. E a gente precisa do resultado, né? Já faz um tempo que a gente não ganha o Clássico Caju. Então, quinta-feira vai ser um jogo especial. E esperamos que a gente possa fazer um bom jogo e conquistar a vitória que a gente precisa muito. O futebol está parado há mais de quatro meses. O Gentude recém voltou a treinar. Conta para nós, como é que está sendo essa preparação para o Clássico Caju e a retomada do futebol? Eu vejo a retomada do futebol com bons olhos, né? A gente sabe que tudo que está acontecendo no país e no mundo, né? Algumas pessoas acham que ainda não é o momento. Mas, aos poucos, as coisas têm que voltar ao normal, né? Aos poucos, as coisas têm que voltar a continuar como era antes, né? E a gente ficou muito tempo parado. Isso prejudicou bastante, né? Quinta-feira a gente vai ter o primeiro jogo, depois de mais de quatro meses parado. Não é o ideal, né? A nossa preparação ainda. Vai faltar alguma coisa no final do jogo. Talvez todos os times, eu acredito. Tem time que começou a treinar tem dez dias. Vai sentir um pouco, né? A qualidade técnica vai cair um pouco. Mas é só assim, jogando, que você vai adquirir o melhor ritmo e voltar como estava antes da pandemia. Eu tinha um capitão de juventude. Você é a favor ou contra a retomada do futebol? Como eu falei, né? Eu acho que, aos poucos, as coisas têm que voltar a funcionar. Porque a gente vê muitas notícias, né? A gente vê muitas fábricas fechadas, lojas fechando. Muita gente desempregada, né? Eu estava vendo notícia que, acho que no mês de maio e junho, foram oito mil trabalhadores desempregados. No Brasil, mais de três milhões, né? Então, vai ficando difícil, vai ficando complicado, né? E, do meu ponto de vista, acho que a prática do esporte ao ar livre, acho que tem que voltar, né? Com todo cuidado, né? A gente está tomando todos os cuidados. Eu estou aqui, até no clube, agora, esperando, né? Para fazer o teste do Covid. Para que a gente possa entrar em campo bem, saudável e sem correr risco nenhum, né? Tanto para nós, minha família, meu grupo de jogadores e o adversário. Mas, eu acho que sim, que aos poucos, as coisas têm que voltar ao normal e não só ao futebol. E, voltando a falar sobre o Clássico Caju, o que você projeta para esse confronto com o Caxias? A gente está com o pensamento de vitória, né? Não pode ser diferente, né? A gente sabe da importância do jogo, né? A cidade para por esse Clássico. Um Clássico diferente. Hoje, infelizmente, a gente gostaria que tivesse o estádio lotado e que todo mundo pudesse vir, comparecêsse, prestigiasse a nossa partida. Mas, já que não vai ter, a gente vai entrar em campo para vencer. Respeitando a equipe adversária, mas a gente está jogando dentro de casa. Todo mundo motivado, treinador novo, atletas novos chegando. E os que estavam aqui se dedicando ao máximo, para que a gente possa ir na quinta-feira, às 11 horas da manhã, fazer um bom jogo. E retomar bem, né? O futebol com uma vitória, que é muito importante para dar sequência no ano. Antinu, como que é jogar um Clássico em casa e com os portões fechados? Cara, acho que Clássico vai ser a primeira vez que eu jogo com um portão fechado. Acho que só na base, quando não tinha muito torcedor, que a gente jogava com pouca gente. Mas é o jogo, é a nossa vida, é o que a gente escolheu. Infelizmente, a pandemia atrapalhou. Mas isso não é nada ao que já aconteceu com várias famílias, com várias pessoas. Acho que isso é o de menos. Eu tenho certeza que daqui um pouco os torcedores vão poder voltar ao estádio, né? Tem que tomar todos os cuidados necessários nesse momento, para que lá na frente a gente possa encher o estádio novamente. Não só o estádio, mas os parques da cidade, os shoppings. E assim, a gente possa voltar à nossa vida como era antes. Mas com muito cuidado. Por enquanto, o nosso torcedor vai ter que assistir de casa mesmo, pelo rádio, como era antigamente. Mas pode ter certeza que aqui o grupo da Juventude vai entrar totalmente focado, dedicado, para a gente conseguir essa vitória, que vai ser muito importante. E para fechar esse bate-papo, Elton, o que o torcedor da Juventude pode esperar e aguardar para esse Clássico Ajudo? Um time muito aguerrido, buscando a vitória o tempo todo. Um time que não vai ter bola perdida, que vai pressionar o adversário o tempo todo. Como eu falei, já tem um tempo que a gente não ganha um Clássico e nosso torcedor merece ganhar esse Clássico. A gente vai fazer de tudo por nós e por eles. Eu tenho certeza que de casa eles vão comemorar bastante essa vitória aí, se Deus quiser. Lateral Altinho, Capitão Juventude, muito obrigado pela sua participação aqui nessa programação especial da TV Papo Bytecom. Eu que agradeço, um beijo enorme ao torcedor da Juventude. E que logo, logo a gente vai estar junto no estádio, vocês torcendo, a gente jogando. Um prazer falar com vocês, um grande abraço. 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 Obrigado.